E aí galera do meu canal, tudo beleza? Espero muito que sim, Bianca May aqui falando com vocês E hoje família a gente vai fazer um vídeo sobre editar os sims e também sobre criar um novo sim Eu já tô com a minha família aqui criada, eu vou clicar aqui em jogar, tá bom? E depois vou tá passando aí pra vocês como é que eu faço pra editar meus sims que já estão criados Se eu quiser mudar alguma coisa, personalidade, roupa, se quiser emagrecer ele uns pouquinho também dá Tá bom? Que os sims só comendo, comendo, chega uma hora que eles vão tá muito... O mundo acabou de ficar carregado aqui E essa aqui é a minha família, tem 5 sims, tá bom? E um sendo o bebê, criança Aí você clicando nesses três pontinhos você tem a opção de mudar a família ou gerenciar a família Você clica em gerenciar, tá bom? Vai aparecer os sims aí E aqui nesse lapizinho, ó Você pode tá editando ou acrescentando ou removendo um sim da sua família, tá bom? A Carla, ela ainda é uma jovem adulta O Thor, ele já tá mais idoso, então vou tentar consertar ele aqui Ver se eu consigo emagrecer e eu também vou pintar o cabelo dele, tá bom? Porque já tá precisando, né? Ó, puxando pro lado você consegue dar uma emagrecida Só que eu acho que no estado aqui que já tá o Thor, né? Que ele tá muito fortinho Eu acho que não dá pra salvar muita coisa não Galera, já quero pedir pra vocês, tá bom? Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho Já agradeço demais mesmo Lembrando, tá saindo vídeo aqui quase todo dia de The Sims Ó, a boca dele também tá muito pequena, gente Não sei o que aconteceu Tá ficando velho, né? O tadinho Aí eu vou tá tentando, dando uma consertada aqui Fazendo um botox, pintando o cabelo Pra ver se ele consegue ficar mais charmoso, né? Porque ele é paquerador, família Vamos tá pintando o cabelo dele Ele já não combina mais de louro, né? É claro, vamos deixar preto mesmo Tô colocando essas cores aqui só pra testar Mas não vai ficar bom Ó, família Tô colocando essa cor aqui Já mexer em alguma coisa aqui do rosto Tentei tirar as marcas de expressão Não deu, tá bom? O que deu pra fazer foi assim, família Ele teve que ficar assim, do jeito que vocês viram E eu já acrescentei um novo sim, tá certo? Vou acrescentar aqui um sim masculino Que ele vai ser o marido da Carla Ó, ele gosta de bem-estar, paz interior Paz interior A gente tá escolhendo aqui, tá bom? Os traços dele Do que ele vai gostar Ele gosta de mixologia Vai ser um mestre de mixologia Pra fazer drinks Ah, já coloquei isso aqui Gente, aqui você escolhe, tá bom? Como você queria que o seu sim fosse, né? Saís Vai gostar também de atividade De... Deixa eu ver aqui qual atividade Que eu vou escolher pra ele Fotografia Eu nunca criei um sim fotógrafo Por isso que eu vou estar criando agora, família Não vou botar esqui E esquiar Porque eu não sei onde é que o coitado pode esquiar E aí você já vai vendo, ó Como ele vai ficar, né? Ó, de boa Zen Mixóloga Eu não gosto de sims muito estressado, né? E já que ele é de zen aí, né? Muito zen Ele vai gostar de tocar violão e guitarra Quando eu terminar tudo aqui, galera A gente começa a mexer aí no corpo, tá bom? Se deixa magro Se deixa forte Se deixa gordo A gente vai estar mexendo aí no corpo Família, eu escolhi esse... Essa personalidade pra ele, assim Paz interior Porque eu achei o cabelo dele, assim Muito tranquilão, sabe? Aí eu resolvi deixar essa personalidade nele Vamos deixar ele também um pouco romântico, né? Porque a gente já sabe que eu tô fazendo ele aqui Pra ser o marido da Carla Que quase fica pra titia, coitado Só falta um Ele vai ser alegre, né? Também porque ela é muito brincalhona Então tem que combinar um pouco Nossa, gente Esse último tá difícil, hein? Bora colocar criativo, né? Simbora, família Vamos mexer aqui na roupa Ficou bem bonita essa camisa dele Essa camisa nele Vamos deixar só um pouquinho mais forte Gente, cadê o corpo? Ó, tá um pouquinho magrinho e barrigudinho Agora ficou forte Não dá a emagrecida mais Ó, agora ficou top, hein? Bora mudar também o tênis Gente, a barba dele combinou com o cabelo dele Só que eu tô achando muito Muito cheia Bora ver como é que fica aqui sem barba Ou de bigode Vamos ver Bora escolher outra barba Nossa, ficou bem legal também Parece que é só marcada, né? A barba Não é tão grande Vamos ver Eu acho que esse sim Não vai ter muito trabalho O rosto dele tá bem Assimilado com o cabelo também A sobrancelha É meio chinês, né, gente? Parece que é meio coreano aí Os olhos dele Bora escolher só a barba aqui, família E breve Nossa, esse cabelo ficou bonito também Vamos ver Meu pai amado, tô muito indecisa aqui nesse cabelo Mas eu tô procurando aqui, família, o mesmo cabelo que ele tava, o grande Vou deixar o cabelo inicial dele Não, não é esse, gente Esse também tá muito cheio Gente, eu tenho quase certeza também que não era esse, mas vai ficar esse mesmo Porque, gente, já foi muito indecisa aqui Não tô achando, não tô achando Gente, pra que eu fui mexer nesse cabelo, véi? Olha isso daí Esse aí foi o cabeleiro mais em conta que ele foi Ah, esse aqui, cara, esse aqui Olha, gente, pra você ver, né, como o cabelo faz diferença na pessoa Mas é isso aí mesmo E agora, família, bora escolher aqui um nome pra ele Eu não vou digitar, já vou escolher um nome É, que já criaram mesmo Gustavo, Gustavo Palma Super combinou com ele Esse nome com esse sobrenome também Não sei se eu coloquei algumas tatuagens Acho que eu vou colocar aqui esse de cachorrinho Um ano-braço assim também ficaria legal, hein E aí, família Nos comentários vocês deixem aí o que você achou do meu sim E também Outra coisa, se vocês quiserem, tá Que eu traga, tiver com dificuldade Comenta aí, tá, que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo E eu sempre tô trazendo pro canal vídeos atualizados Beleza, família Aqui terminando é só colocar É só apertar aqui no Nessa setazinha Pra confirmar E o sim já vai entrar pra família Daqui a pouco eu tô mostrando pra vocês Eu só gosto de ver tudo, gente Mulher, assim, olho tudo Aí escolho Pra depois dizer que eu não fiz como eu queria Pronto, família Agora é só carregar E esperar E a gente vai fazer, tá bom Ele se apaixonar pela Carla E a Carla por ele E eu quero que vocês acompanhem tudo aí no canal, tá bom Simbora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau